Nesta terrena vida o justo redentor São grandes os combates aos teus fiéis, Senhor Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor No mundo há vaidade, muita tristeza e dor Mas teus revidos sentem a tua paz e amor Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor No céu te esperamos, glorioso eterno Rei Tu és veraz, pastor, e nós somos tu, nagre Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor